Bom dia, bom dia, bom dia você que tá aí do outro lado da telinha, segunda-feira começando a nova rodada e não lembro o dia, ah hoje é dia 20, segunda-feira, dia 20, dia 7 estou aqui fazendo a manutenção, viajei pro nordeste e aí me furou a bolsa, a bolsa estourou, furou duas do mesmo, do mesmo eixo aqui aí tô fazendo a manutençãozinha aqui, a uma já tá trocada aí aqui ó, outra zero aqui pra trocar, tá trocando as duas o carrão já tá lavado, pretinho no pneu, tá bom? vamos começar aí mais uma rodada de 30 dias o começo vai ser difícil, a esposa não tá do meu lado mas não podemos parar né? aí ó, o carrão pretinho já, dei um talentinho fiz outra máquina de lavar, não falei pra vocês tinham roubado a minha máquina de lavar não sei se eu comentei com vocês lembra que eu fazia lavando as roupas lá com ela? aí é um baldinho desse aqui que a gente usa que eu deixo aqui atrás, em cima do escapamento aqui pendurado aqui ó, tá vendo aqui ó, aí aqui é o escapamento, aí esquenta a água daqui a gente põe a roupa, põe o sabão e vai viajando e vai sacudindo a roupa e vai lavando deixa eu fechar a porta aqui pra você aí o que acontece? na viagem do nordeste, deve ter parado em algum lugar é algum motorista aí, sei lá ou pessoa, não vou, não, Deus o livre, esquece motorista não, motorista não faz isso vou vim aí na rua aí, um ponto de gasolina aí, sem ter o que fazer acho que tava precisando de um baldinho ainda bem que tava sem roupa né? e aí quando a gente precisou pra lavar a roupa ó, o baldinho não tava no lugar, minha máquina de lavar ó, 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 bichão lavado, passei um pretoso, puli minhas tampinhas belga e vamos aí mais pra, pra mais 30 dias de rodagem aí e vamos ver o que Deus prepara pra Nosco, no nosso, nas nossas viajadas aí entendeu? queria ir de novo pro nordeste né? o nordeste é bom que fatura uns km, fatura umas horas né? a gente fica contente né? e é um trecho longo né, se tá sempre dirigindo acaba passando o tempo mas é isso aí um bom dia, uma boa semana e tudo de bom, deixa aquele like fortalecido bananinho, tá bom? isso aqui vai subir pelo Facebook mesmo não vai subir no YouTube não, tá bom? tudo de bom tchau 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 tchau